Fala que é do job, que faz mil e job Rainha do golpe, nossa peguinha Gostava demais, acho que ela vai pro cão Mais que uma equipe Vários é por mim, sabe o que ela é o pão Eu não consigo entender, uma hora vocês quer raul, outra hora vocês quer ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamavam de coração É que a gente tá brigando sem graça O dinheiro tá templando tudo, pra a boca tá vendo a surrada E eu, eu não consigo entender, uma hora vocês quer raul, outra hora vocês quer ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamavam de coração É que a gente tá brigando sem graça O dinheiro tá templando tudo, minha porta tá vendo a surrada E se deixar Eu não consigo entender, uma hora vocês quer raul, outra hora vocês quer ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamavam de coração É que a gente tá brigando sem graça O dinheiro tá templando tudo, minha porta tá vendo a surrada E se deixar Eu não consigo entender, uma hora vocês quer raul, outra hora vocês quer ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamavam de coração É que a gente tá brigando sem graça O dinheiro tá templando tudo, minha porta tá vendo a surrada E se deixar Eu não consigo entender, uma hora vocês quer raul, outra hora vocês quer ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamavam de coração É que a gente tá brigando sem graça O dinheiro tá templando tudo, minha porta tá vendo a surrada E se deixar Eu não consigo entender, uma hora vocês quer raul, outra hora vocês quer ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamavam de coração É que a gente tá brigando sem graça O dinheiro tá templando tudo, minha porta tá vendo a surrada E se deixar